Os caras do momento estão na área, DJs Jefferson Consagrado e Duda Ostentação Aí eu quero ver vocês catarem assim, com Jefferson e tudo Agora Ativite não E aí, minha amiga Kelly tá na área, a Laona, minha amiga Keila também tá junto, a Micaela, as meninas da pedreira tão na área, meu irmão A Irnófina de Margarina Tudo eu passei pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou morrer E se eu parar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banga Escuta meu amor, entenda de uma vez, tem que decidir E você anda sem tudo os caras do momento, pra eu se ligar Se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão, foi amor na compramão A sua estupidez já não te deixa ver E você nasceu pra mim, eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Também passei o Diego, tá na área A Silvana, tá todo mundo com a gente A Elinim, ela também tá do lado Aí você assim, ó Aí na tua guitarra Aí tu viaja, vai Esse seco temoral Aí tu fala assim pro GMS Nuda Taca, 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 gira, gira tudo Chama Quando faz amor Aí você Se olha no espelho Será que você E a Thalipop vai dar lino E a Thalipop vai dar lino Todo mundo com a gente Chama Vai me dizer Família Suera, sempre sucesso Isso é amor Isso é amor Ou uma doce mentira Ou uma doce mentira De repente amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro É se morrer de amor Eu sou uma doce mentira Não, 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 não Me deu o que eu sonhei, nosso amor é lindo Você é minha vida, foi feito pra mim A vida inteira, queria amar alguém Que me desse um amor sincero Encontrei você, meu doce anjo Minha felicidade Os caras do momento, oce, Laranjal, braço liga Alô, Fabinho Os caras do momento estão na área Te amo demais O Fabinho, o japonês, a nossa equipe Japer Sarte do Laranjal O Japer Sarte, eles estão no rock dos caras do momento Se liga Banda, tribo do batidão Tira e toca, e chama, e joga Eles estão no rock Os caras do momento, toca, se liga Os caras do momento, meu amor O meu amor é teu e eu te amo O seu amor é meu, é você que eu quero Repito O meu parceiro Vandino também está na área E eu te amo Fala todo mundo com a gente aí, garoto O seu amor é meu, é você que eu quero Vamos ou bora? Vamos sair pra cor O que? Traz aparelhagens, maremó Rapaz, será que vai ter o palio e pressão do meio dessa música? Maravilha Repito Olha o palio e pressão Valei palio e pressão Também parceiro Ney aqui com a gente Obrigado Ney Ele é Eu quero ser um parceiro só de uma metade daquele estátua do Neybal Na quinta-feira Uma sensação Sente só essa fração Dá a pensar Posso ligar os caras do momento Banda da AR15 Uma marcante, uma marcante Fala assim, chama Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ei, tu fala assim Assim, ó Puxando Sabe ligar Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem E a Silvana Aqui com a Jess Obrigado Silvana Se ele ama você Me fale mais que essa paixão Não me obrigue Aí você canta assim, ó Porque a Silvana A Silvana A Silvana A Silvana Canta Me diz Não dá Eu amo mesmo homem que ela E a Sabe canta Sei que dói Só tô isso Não dá Não dá Eu amo mesmo homem que ela E o samba na batida E o samba na batida É, eu falei Foi marcante Marcante Tem que rolar as melhores Pra cima, garoto Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está Olha amor E as meninas lá na pedreira de Barca Arena Aqui com a gente é uma de menina Sempre sucesso as meninas de Barca Arena Desprezou Tá com os caras do momento Chama Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas eu sei o que fazer Eu sei o que fazer O nosso amor Tá tão difícil Um abraço bem Grande mãe do Rio Tá com o Jeve a Ciduda Grande mãe do Rio Se liga Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Mas eu vou mostrar É, o braço ligado Me chama Bora dar uma relembrada Galera do Laranja É, o braço ligado Não gira A saquinha Louco do Mimis Aí você canta assim E o cara malucão Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra night pra curtir um som Talvez não seja melhor pra ti Mas pensei só assim pra mim Você abalou meu coração Com esse jeito de me olhar Vejo seu nome no melão E você é um cara malucão E você é um cara malucão Se eu vou Lega do seu nome Eu já vou dizer Chama E doidei E doidei E doidei E doidei Rock e jing Tau 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 Os cara Os cara do momento Bolivia Bota Chama É, rock é desquiado Chama Aí quem dá páscoa Quem filha de Deus Quem não tem Ora páscoa em casa Vai cantar Eu procuro as luzes que E você Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Sei que não valoresei Você se dedico E eu contigo Só brinquei Não consigo comparar Hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Ai quem tá feliz Quem sabe Tudo é que eu quero ver agora Eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor Vai junta nós dois Vai junta nós dois Oh, 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 oh Meu amor Me perdoe O meu parceiro Cortinho Banda 007 O meu parceiro seco Mil graus E toda a galera Com a gente aí Sem você Não sei onde vou parar A solidão Não me deixa O meu parceiro do Prisma Baby, veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás Quem me pere Baby, volte Vendo o meu coração Mas não posso me desistir Vai com defeito eu sei Mas me compre Mas com ele não dá mais Vendo o meu coração Mas não posso me desistir Vai com defeito eu sei Mas me compre Um abraço bem a Jojo A linguazinha Taca, taca, taca Marcante, marcante Chama Joga DJ Jefferson São os caras do momento Hoje eu li uma canção de amor E você? Como eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor Dona aumenta a solidão Não suporta cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Olha a marcada assim E você canta Banda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Aí você canta assim Os caras do momento Já vê se tudo É a parte Cada pedaço Do meu coração Foi com badalação Que me apaixonei Fazendo um chifrinho Com você Meu bendito Rafael Josias e Darlan Eles estão A chicotada do amor É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando perante Você vai entender Que o meu amor É só pra você É o búfalo do Marajó É o javesso do Marajó Cando perante Você vai entender Que o meu amor É só pra você E a galera vai curtindo com a gente Hoje canta assim E você chama Amiga Simonezinha Também tá só na mão E a galera do Cabaré da Saudade Que é sucesso na região É os caras do momento Me peguei Vou dar esse amor E você vem dizer Que não me quer Um abraço A nossa galera A de mãe do Rio Aqui com a gente Se você é nossa última vez Foi real Juro que não sonhei Acorrendo ao passado Tu lembra ou não lembra agora Garota Vai! Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Um abraço Beijo Menina De Barca Arena Nada a perder Tá aqui com a gente Cada segundo Em que me queria Ainda cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo Em que me queria Ainda cada vez mais Ficou pra trás Olha meu parceiro Daíso Da Nozes Ele e toda Galera formada Aí ó Tá curtindo o Jeff Pessoal e Duda Agora meu irmão Valeu Eu vivi Me entreguei Vou dar esse amor E faz o caqueado E faz o caqueado Joga tudo pra cima Eu chamo Vai no caqueado Vai no caqueado Fala um japonês Linha Assim Assim Joga tudo Que elas gostam É É no escurinho Que elas ficam louca E se o DJ Tudo dá cima O dedo fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho No banco do meu camaro Alô Melri O incrível crocodilo No comando O animal toca tudo Do pará Vem com dourado Então se liga Quando eu mandar A putaria Vai a putaria Vai a putaria Desca a puta Bota da puta Nessa parada Agora Desca a puta Bota batendo E chama Rebola pra fora Rebola pra fora Rebola pra fora Rebola as três vai Chama Perigo do amor Perigo do amor Perigo do amor Não vai se dar rolar Perigo do amor Perigo do amor Verão vai se dar rolar Vai se dar rolar E aí só os cara doido Joga tudo e dá lição Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Pode vir Vem cá mulher Pode vir E a novinha do malho Bora começar Bora começar Já começou Já começou Se liga Se for maguinho Eu me amarro No pique É naquele pique 1, 2, 3, agora Sobe Ai meu Deus Eu tô passando mal O Mati e Trita já soubeu Eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme um obrinho No passinho do Puxa Engatilha Puxa Vai fogo Ai meu Deus Eu tô passando mal Me tremendo Todo com o passinho Com o passinho do Vou mandar um refrão Não preciso licitar Vou mandar um refrão Não preciso licitar E do adão de uísque No modo pittipo E do adão de uísque No modo pittipo E o que eu vou falar É pittipo em raivado E assim a pega Pittipo em raivado Pittipo em raivado Pittipo em raivado É que é isso em É que é isso em Eu gosto muito Eu gosto muito em Que que é isso hein, que que é isso hein Eu gosto muito hein, eu gosto muito hein Vem pro, vem pro body funk, vem bilhão da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem pro body funk, vem Vem bilhão da puta, o chefe vai te chamar Vai te chamar de puta, 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 puta Vem, vem bilhão da puta, puta, puta Tá difícil seguir, a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém No escala do momento, vai tocando, se liga Amei o cafajeste, mas meu coração não viu você Me fez de besta, mas hoje não faz mais Quem perde é quem cai, eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o posto do meu feijo nunca mais Quem perde é quem cai E chamar do pastigo Um abraço meu parceiro, o Kappa da Noz está aqui com a gente É o cara do momento, hoje Se liga O Kappa da Noz vem, se liga Tá difícil seguir, a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém, que infelizmente somente Amei o cafajeste, mas meu coração não viu você Me fez de besta, mas hoje não faz mais Quem perde é quem cai, eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o posto do meu feijo nunca mais Quem perde é quem cai Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Quem bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Quem bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E sei, mano Tá com saudade de mim Anda chorando por mim Agora aqui com a gente, bem-vinda Renata, Adamares Fingi que me esqueceu O meu parceiro Chico, o tal Beto O parceiro Clayson Tá toda a galera com a gente, valeu Se esconde não, baby Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Quem bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto Se ainda pensa em mim Se ainda pensa em mim Se ainda pensa em mim Tinha te beijando mais Tinha te beijando mais do que uma vez Tinha te abraçando mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem O meu parceiro Júnior no pitbull Tá na área Já tá com a gente, Solamana Pra cima, garoto Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção E você canta Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada vez Buscará do momento Hoje canto da siluca Pra se ligar Se ligar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento Quando eu vou me dedicar Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Mas a força é demais Não tenho como É os caras do momento, meu amor Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Aí você assim, ó Será que... Vocês comigo! Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Só saber Mix Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso Só saber Os caras do momento Hoje canta a sinuca Se liga aí, ó Chama! Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Essa é a hora do cara puxar a gata Pra fazer aquele caqueado Que tá valendo, bora! Essa triste solidão As meninas de Barca Arena Hoje tá com tudo, meu irmão! Alô, Tite! Quero aqui agradecer Para fazer desse jeito pra galera agora, bora! Um, dois, três, vai! Olha nós aí E você? Corações magoados Sofrendo outra vez Mas quem sabe vai cantar Que filho de Deus que anda, paz canta! Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E você? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo E que a sabidança A borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acha alguém O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando... Fala assim, vai Fala assim, vai O trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a reva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor O meu parceiro cai pra danozes Ele tá aqui com a gente Obrigado você, mano Que nunca foi falta de amor Eu tento, mas não acha alguém O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando eu me matava Um abraço pro meu parceiro neguinho E a Jossô tá ali com a gente Quem sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a reva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor A gente sabe Que nunca foi falta de amor Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Oi, balde Olha onde que a gente chegou Ela canta a cara de amor Ela canta a cara de amor Ela canta assim Você já tava escrito nas estrelas Aí você canta assim comigo, vai Amor pra vir Vocês comigo, quem sabe canta Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Tudo pro que der, vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois é E a música é top Quem sabe Não é o delírio com os caras do momento Se liga Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois E é pra dançar Pois é que um dia Vamos se encontrar Depois E é desse jeito Papai A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Mais uma vez Você é meu cara Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou Mas mesmo assim É o Juninho do Pixi Reino do Açaí Tá aqui com a gente Obrigado Essa que eu sou Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos Sempre em vida Eu te amarei Você é meu cara Te amo demais Os caras do momento Mano envia E toca Pra você se ligar O GVC e o Duda Tocando Foi, foi você Quem falou Que o nosso romance Chegou E a música é top Traz o ligacinho Foi, foi você Quem deixou O meu coração Tão triste assim Foi, foi você Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa meu coração E a Camila aqui com a gente Obrigado Camila O meu parceiro Elson do Grau Seu sucesso Elson Eu não vivo É o fim Oh meu amor Me entenda Sem você É tudo Pense um pouco Em nós dois Em nome do amor Te peço Assim Vem pra mim Perdoa meu coração Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa meu coração Perdoa meu coração Perdoa meu coração Sem ele eu não vivo É o fim O escala do momento, Roche Aqui no canto da sinuca, braço liga Fechou o meu coração Hoje quando eu acordei É o fim É o fim É o fim É o fim Depois de uma noite de amor Um abraço mesmo Minas de Marcarena Lá da Pedreira Elas estão aqui com a gente Braço liga Encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo E por dia uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer Pedindo para eu esquecer Agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Nossa canção tocando Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Sei que você vai lembrar Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão Nenhuma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar Sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar Querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Por isso escrevi esta canção Por isso escrevi esta canção Te procuro Te procuro sem saber aonde estás Se eu te encontrar Por isso escrevi esta canção 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 Evonorando Tem a canção O que é ó Que nunca me deixaria Eu ta um boba, acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Meu parceiro seco, meu grão, tá na área E só ruiva Pra todo mundo com a gente aí, ó Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo Eclipsa o fenômeno Você não me merecia Tão pouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipsa o fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipsa o fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Estou gamada de amor José Macedo do escala do momento Brasilia E as marcantes Hoje canta a senuca lá na gelbra do escambando Ficou um vazio tão profundo Eu procurava um jeito desse Pesadeiro despertar Tão inocente Fui enganada Fui enganada Me entreguei aos teus carinhos Veja onde fui parar Por um estranho Por um estranho sedutor Um homem cheio de malícia Que não teve piedade Dei meu mais lindo sentimento Em troca recebi Uma grande desilusão Me abandonada Desgraçado Sem coração Abaixo meus sonhos Mas essa solidão vai acabar agora Vou com a galera do rock E vou viver Vou viver Foi noite a fora e dia dentro Que encontrei que me mostrasse A alegria de viver E hoje lembro Sem saudades Que mais quero nessa vida Tudo isso me esquecer E com a galera do rock Eu me divirto Sou feliz E não preciso de você Do pesadelo Eu acordei Canto sorrindo Com o melhor som Tô motivo de Belém E abandonada Desgraçado Sem coração Abaixo meus sonhos Os caras do momento Não lhe via Já nasce e tudo Vai tocando Gira, gira Tudo nas marcantes Batidão Maluquinha Sucesso Eu falei É marcante Não se ligar Minha dos cabanos Lera já Se liga Quando eu te vejo Bate forte Arrepia o meu coração Puro desejo Meu corpo Do cheiro A me embriagar Eu também Também me sinto assim Quando estás Estás perto de mim Me sinto como Em uma espaçonave Onde nada Nem ninguém Pode me tocar Eu te quero Desse jeito Quem não gosta Seu corpo É um portal Onde viajo Através das estrelas Contigo eu passo mal Amor Eu sou tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa Que vamos fazer amor Assim 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 Rubi Rubi Tu és o meu Rubi 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 Eu sou o seu Rubi 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 Eu sou o seu Rubi 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 Tu és O meu Rubi Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sorrisa a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas Que é filha de Deus que anda apascando Você ama, chama Eu me vejo assim Só pensando em você Eu vou vendo Olha mais tarde a gente vai estar no Moju Jeve a seduda mais tarde no Moju Domingo te dar em Garapê Miri Lá no Rio Meru No Marracão do Chiquinho Nesse domingão Está tão frio aqui Já mais do céu Sábado vai ser veleiro Vila dos Cabano Sozinho, esperando E pedindo Domingo Para o barulho Vá ser na estrada que vai pra cá metade Passando a poste do Rio Meru Eu preciso Dia 2 Dia 2 Vá ser Vila de Berja No domingo Váia de Berja Sapateiro No dia 1º Vá ser Vila do Conte Dia 8 e 9 Vá ser no Pita Balbirica Metade A primeira vez que te encontrei foi como O amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais até você dizer-me adeus Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só seu amor Volte pra mim e não lavo a nave esconde Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor Canta, deixa o molhado O sabor da paixão A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais até você dizer-me adeus Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor Deus, cara do momento, Olivia Você sumiu, quero te encontrar e juntos Obrigado por você Obrigado por assistir E aí A calendar Essa semana Yo Eu 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 Obrigado.